SEÇÃO 7. DO SORTEIO E DA CONVOCAÇÃO DOS JURADOS Artigo 432. Em seguida a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á, a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados, para reunião periódica ou extraordinária. § 1º. O sorteio será realizado entre o 1º, 15º, e o 10º, 10º, de útil antecedente à instalação da reunião. § 2º. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. § 3º. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. § 1º. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri em relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Artigo 9º. A 11º. A 12º. A 12º. Supw